E aí galera, beleza? Vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E onde estamos? Em Junk City, galera! Isso mesmo, a cidade renasceu! Na verdade está renascendo, né? É, aquele último... A última cidade lá nós perdemos? Eu perdi, confesso. Mas, já estamos aqui iniciando novamente e iremos fazer muito melhor do que a última. E galera, eu já fui esquecendo de colocar quatro casas aqui, inclusive, dentre elas, tem aqui a mais recente aqui do canal, para o tutorial. Vocês falaram que ela ficou muito quadrada, né? O objetivo era ser bem quadrada mesmo, galera. Eu fiz propositalmente assim, tá? Porque é diferente e fica bonita, né? Eu achei que ficou bonito, ficou diferente. E... Pode ser que eu mude alguns detalhes aí, para não ficar tão quadrada. Mas, a princípio, era para ser assim mesmo, tá? Bom, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui, galera? A gente precisa fazer o quê? Calçada, rua... Detalhes entre as casas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse espaço aqui. Colocar algumas árvores. Algumas coisas assim, esse tipo de detalhe, tá? Então, é isso que vamos fazer nesse vídeo aqui. Deixa nos comentários aí, o que vocês querem, além das casas. Eu vou estar trazendo algumas outras casas minhas aqui. E fazendo... Teremos que refazer aquele aeroporto. Temos muitas construções para fazermos. Apartamentos. Mas, a princípio, aqui, vamos iniciar... Um pequeno bairro aqui, tá? Com casas, ok? Casas variadas, tá? Eu não vou fazer, assim, um bairro... Casas mais humildes e outras... Mais modernas, tá? Vai ser misturado mesmo, tá? Bom, eu vou começar fazendo o quê? Eu vou fazer uma divisão aqui entre essas duas casas. Eu vou usar a tábua de eucalipto. Eu acho que vai ficar legal. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Aqui vai passar a calçada, né? Um, dois, três. Três blocos de calçada já está ótimo. E aqui vamos fazer, então... Pegar uma laje. Dois blocos. De... De... Eucalipto. Tábuas de eucalipto. E uma laje. Vamos ver. Vou puxar pra cá. Até o final. E quero acrescentar algumas árvores também. Essa casa aqui não tem fundos. Então, teremos que criar um fundo aqui pra ela. Bom, como esse aqui chegou até aqui, né? Eu vou fazer o fundo dela... Pera aí. É, não faz mal. Vamos deixar assim mesmo. Tá bem grande. Vamos criar os fundos dessa casa aqui também. Fazer uma piscina. Uma churrasqueira que não pode faltar. Aqui tá bom. Bom, eu vou preencher aqui pra essa parte aqui pra gente não perder muito tempo de vídeo. Vou levantar os blocos. E... Opa. Deixa eu alinhar. Acho que passei um. Será? Acho que é aqui. Tá? Então, eu já volto, galera. Até daqui a pouco. Certo, galera. Terminei. Temos aí, então. Um mudo já. Pequeno mudo dividindo... Dividindo os pátios. Aqui passará... A calçada. Bom, em relação aos mods que eu estou usando, galera. Sei que vocês irão perguntar. Eu estou usando somente o mod das sombras. Não estou usando o DecoCraft, nem o Fornitude. Que eu sempre falo errado. E... É isso. Apenas o carro... O mod dos carros. Tá? Então, se vocês quiserem saber os mods que eu estou usando aí. Olha só. É o... É o Flans Mod. Com... Com o mod das armas. Não sei porquê. Acho que eu vou fazer uma loja de armas. Próximo vídeo. Já disse que eu ia fazer. E o mod das fornagens. Tá aqui. O Flans Mods com... Veículos, os carros. Algumas aeronaves. Tá? Não tem... Não tem muitas aeronaves. Aqui... Uniformes. Robôs. Mais armas. Aeronaves tem poucas, né? Tem tanque aqui. Para alguma base militar e tal. Tá? Mas mod de... Móveis. Não tem aqui. Certo? Uma calçada. Que bloco será a calçada? Acho que pedra, né? Acho que pedra... Pedra e pedregulho. Para a calçada. Com certeza. A gente coloca a pedra. Aí faz uns detalhes com pedregulho, né? Para ficar, tipo... Um defeito na calçada e tal. Então vou acrescentar aqui. Pela mesa na frente dessa casa aqui. 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 Quase terminando. Aqui. Bom, vou acrescentar alguns detalhes. Agora com pedregulho. E quando eu terminar eu volto, tá? Acrescentando os detalhes assim. É isso. Certo, galera. Terminei aqui. E ficou assim. Tá? Acho que ficou legal essa calçada aqui. Será? Eu gostei. Acho que ficou legal. Bom, a gente pode ver que aqui nós temos pedra. Então vou terminar aqui... Esse caminho aqui da casa. Vamos fazer até a entrada aqui. Deixa eu pegar essa folha também. A folha do que é isso? É folha de carvalho. Deixa eu completar o detalhe aqui. Ah, tem que fazer ali também. Na parte da garagem. Olha só. Acho que aqui terá um caminho também pra essa casa. Galera, deixa nos comentários aí. As próximas construções que vocês querem que eu faça. Por exemplo, como eu falei antes. Loja de arma. Já que tem um mod aqui. E se vocês querem que eu use esses mods aqui. Por exemplo, eu vou fazer a garagem aqui. E vou colocar um carro. Pra vocês verem como que fica. Se vale a pena. Eu acho que o mod do carro vale a pena a gente ter sim. Porque... Pô, cidade sem carro, né galera? Meio chato. Eu acho que fica bem legal. Pena que só tem carro, né? Poderia ter veículos variados. Bom, eu vou preencher aqui rapidinho. Pra não perder tempo de vídeo. E... Eu vou cortar então. Então eu já volto. Pronto, galera. Terminei. Vou pegar um carro aqui agora. Deixa eu achar um legal. Lamborghini vermelho. Cadê? Lamborghini vermelho eu quero. Amarelo, azul, marrom, preta, margareta. Não sei o que que é. Aqui. Vermelho. B... É, ficou bem pequeno, né? Mas... Funciona, tá? Ó, tá anoitecendo. Não queremos isso. Queremos dia. Então eu acho que a... O mod dos carros vai ser muito bacana. Bom. Essa casa aqui ficou muito top, né? Pô, ficou muito bonita essa casa aqui, galera. Tem o tutorial dela aí no canal. Basta vocês pesquisarem aí, tá? É... Se pá, eu deixo no... No... Na descrição do vídeo o tutorial dela. Aqui atrás temos que fazer uma piscina. Acho que eu vou deixar pra um vídeo separado, tá? A gente vai fazer uma piscina. Bom. Aí eu já faço um vídeo, né? Num tutorial e como fazer os fundos da sua casa e piscina. Acho que vai ficar bem legal. Tem que terminar a calçada aqui também. Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer umas árvores. Madeira de carvalho eu usarei. E folhas da selva. Que eu sempre uso essas duas, né? Eu vou fazer aqui, ó. Uma árvore aqui na divisória. Acho que é. Começando aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aí já me perdi tudo. Tem que ser bem alto. Assim. Muito da hora, né? A gente já faz assim. Aqui. Eu vou fazer a primeira aqui como exemplo. Aí as próximas eu corto o vídeo. Pra não ficar muito chatos, né? Repetindo o mesmo processo. Várias vezes. Olha só. Tem desse lado aqui também. Eu vou começar a partir daqui. E aí. Ficou legal, né? Ficou muito bonito. E isso é muito interessante, galera. Porque a gente faz assim, como eu posso dizer. A gente faz um pouquinho. Coloca umas casas. E acrescentamos muitos detalhes. São os detalhes que irão deixar a nossa cidade espetacular. E muito bonita. Com certeza. São os detalhes, tá? Então eu vou fazer essas árvores aqui. Fazer mais algumas cinco, seis pra lá. E quando eu terminar eu volto, tá? Pra gente continuar. Pronto, galera. Terminei. Vamos ver como ficou. Deu outra aparência, né, galera? Olha só. Com certeza. Olha só. Mudou completamente. Acrescentou muito mais detalhes. Bom, vamos aproveitar que estamos aqui. Vamos aproveitar e fazer isso daqui, ó. Deixa eu pegar a cerca e o baú. A gente vem aqui e colocamos aqui, ó. Como se fosse uma caixinha de correio. Ficou legal, né? Vamos ver um caldeirão como lixeira. Cadê? Será? Ó, vou melhor pôr aqui, né, galera? Sim. Opa, vai atrapalhar na garagem. Então vamos colocar aqui. Olha só a lixeira. Da hora, da hora. Eu quero acrescentar também isso daqui, ó. Só deixa eu pegar esses dois blocos. Que depois eu vou fazer as calçadas ali. A cerca eu já tava equipado. Vou fazer aquela arvorezinha que eu fiz lá naquela casa. Vou fazer aqui. Acho que vai ficar muito legal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Aí a gente faz o quê? Colocamos um, dois. Aqui nós cercamos. Contornamos, aliás. Assim. Vamos deixar um espaço. Embaixo faz a mesma coisa. Aqui é um espaço de um bloco, eu digo, né? Assim. Assim. Vamos fazer duas. Um. Opa. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fazer um pouquinho mais alto aqui. Nove. Dez. Vai ficar diferente. A gente vai ficar legal. Aqui. Aqui. Assim. Do outro lado. Beleza. Um espaço embaixo. Abaixo. Aí. E aí? Ficou legal? Ficou, né? Ficou bem da hora. Com certeza. Bem. O que temos pra fazer agora? Eu acho que é um detalhe aqui, ó. Nessa casa. Com certeza. Um detalhezinho aqui. Que poderíamos fazer... Uma fonte. Ah! Tinha uma ideia. Um jardim. Com certeza. Aqui dentro de leão. Deixa eu ver se dentro de leão aqui. Bonito. Como mais aqui? Papoula. Essa textura aqui é muito da hora. Eu tenho que fazer o vídeo ainda pra mostrar pra vocês. Da... Da minha textura, tá? Ou quem sabe eu posso virar a textura antes desse vídeo. Quem sabe? Se vocês assistiram o vídeo da textura antes desse vídeo. Ignorem o que eu estou falando, tá? Eu não sei ainda. Bom. Acho que a gente precisa pôr... Esse detalhezinho aqui com lá. Acho que vai ficar legal, ó. A gente faz um contorno. Por exemplo. Aqui, assim. Um, dois, três... Ó, ficou legal, sim. Como que faz? Assim? Acho que é muito grande, será? É, ficou muito grande. Vamos diminuir um pouco. E assim? Assim. Aí se ficou... Ficou legalzinho. Assim, dá pra pôr. Vamos colocar as maiores. As maiores deveriam... Tem que ficar no meio, né? Com certeza. Opa. Não, 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 não. Quebrei duas sem querer. Deixa eu pegar aqui a grama. Tá. É... Essa daqui. Agora as pequenas aqui, ó. Amarela. Azul. É, onde tem outra pequena... Essa rosinha. Muito bonito. Vamos pegar outras... Outras cores. É... O detalhe com água também ficaria bonito, né? Essa vermelha. Aqui é a tulipa, né? Isso, tulipa. E essa daqui? Acho que não terá espaço. Ou terá? Terá espaço, sim. Olha só que bonito que ficou. Eu curti, eu gostei. Ah, vamos fazer a iluminação também? Com... Pedra luminosa. E... Alçapão. Vamos ver uma iluminação aqui para nossas flores. Eu acho que vai ficar melhor parede de pedra e... Pedra. Eu ia falar pedra e gulho. Parede de pedra e gulho aqui, ó. Ficará muito mais bonito. Com certeza ficou. Ok. Está anoitecendo novamente. Vamos deixar de dia. Deixa eu melhorar isso aqui. Aí fica um pouco mais... Claro. Bom. Olha só. Primeiro acaso já acrescentamos muitos detalhes. Eu acho que... Mais uns detalhes aqui, ó. Assim. Aqui. Aqui grande eu acho que não ficaria legal. Acho que aqui é o pequeno. A Samabai é pequena. Ele é mais bonito. Tá? Os fundos aqui eu irei fazer no vídeo separado, tá? Aí já fica um tutorial também como... Fazer os fundos da sua casa aí bonito. Bom. Aqui, ó. Está aberto. Já fechado, né? Ah. Muita gente me pergunta também, galera. Vou dizer agora, ó. Eu li nos comentários aí. Ó. Vocês podem ver que o vidro aqui não tem divisórias. Fica lisinho. Como que eu faço isso? Você precisa ter o Opti-File instalado. Você vem em opções, vídeo, qualidade. E aqui, ó. Connect Textures. Você deixa em Fast ou Fancy. Tá? Se você deixar em Off, olha lá. Divisória. Agora você deixa em Fast ou Fancy. Fica assim, lisinho, tá? Então, espero ter ensinado vocês aí. Tá, beleza. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Então, galera. Muito obrigado pela sua campaninha. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, então, hein. Eu peço pra você deixar o seu like. Compartilhar com seus amigos no Facebook. E inscrever-se no canal se não for inscrito. Valeu? Então, até o próximo vídeo aí. Temos que... Eu vou planejar uma rua maneira aqui pra gente fazer também, tá? No próximo vídeo. É isso, então. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.